Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia envolvendo oferta e demanda, teoria do consumidor, teoria da produção, playlist do economicão e a sua gaulera que você já conhece, né, a Blair, o Raposinho e o Paçoca. Diga aí, economicão. Beleza, amigo, aqui o economicão. Raposinho, você me ajuda a calcular a economia de escala da produção? Olha só, cada vez mais especialistas esses cãezinhos aí, né, diga aí, Raposo. Beleza, pessoal, economicão, tranquilo e sereno, saca só a questão a seguir. Raposinho, nunca se abala com nada, né, muita experiência, muitos anos de praia, né, Raposo. Vamos lá. Questão do CESP-Sebastro para a NP, cargo regulador, novas atribuições, ano 2022. Acerca da teoria microeconômica, julga o item a seguir. Considere-se que uma empresa possui custo de longo prazo representado pela função C de Q igual a Q³, menos 10Q² mais 100Q, em que Q é a quantidade produzida do produto. Na situação hipotética apresentada, essa empresa irá incorrer em economia de escala para qualquer nível de produção superior a 4,5 unidades. Será? Precisamos dizer se está certo ou está errado. Vamos, então, à resolução. O indicador de economia de escala indicado ou utilizado pela teoria econômica é o seguinte, né, utilizado pela teoria econômica, melhor dizendo, é o S, que é o quê? É o custo médio de longo prazo dividido pelo custo marginal de longo prazo. Então, nós temos aqui custo médio de longo prazo, custo marginal de longo prazo, o S. Quando o S for maior do que 1, temos economia de escala. Nesta região, o custo marginal de longo prazo é inferior ao custo médio de longo prazo. E quando o S for menor do que 1, temos deseconomia de escala. Já neste ponto, o custo marginal de longo prazo é superior ao custo médio de longo prazo. E temos a situação onde o S é igual a 1? Então, temos o S é igual a 1 aqui, onde nós temos a escala mínima eficiente. Corresponde ao volume de produção que minimiza o custo médio de produção no longo prazo. Aqui, está vendo? O custo médio de longo prazo é mínimo. Aqui é o ponto de que você não tem nem economia de escala, nem deseconomia de escala. Beleza? Olha que desenho interessante. Custo marginal, custo médio. E aqui, a representação de economia e deseconomia de escala. Beleza! Então, nós já sabemos isso. Vamos calcular agora. Custo total de produção de longo prazo é essa expressão grande aqui. O custo médio de longo prazo pode ser assim calculado. O custo médio de longo prazo é o custo total dividido por Q. Faz a média. Q3 menos 10Q2 mais 100Q dividido por Q. Nós vamos ficar com Q² menos 10Q mais 100. E, joia, o custo marginal em longo prazo é dado por Q. Derivada do custo total em relação a Q. Vai ser derivada dessa expressão aqui em relação a Q. A soma ou a sublitação da... De uma derivada da soma ou a sublitação das derivadas. Vamos ficar com derivada de Q³ sobre Q. Menos derivada de 10Q² sobre Q. Mais derivada de 100Q sobre Q em relação a Q. Isso aqui vai ficar 3Q². Isso aqui, esse 10, ele... Ele sai para fora a derivada. Ele é uma constante. Então, vai ficar DQ² sobre DQ. O 100 também é uma constante. Pula para fora. DQ sobre DQ. Continuando. Isso aqui já calculamos. 10, essa derivada... Derivada de Q² em relação a Q vai dar 2Q. A derivada de Q em relação a Q dá 1. Ficamos, então, como... Custo marginal de longo prazo é 3Q² menos 20Q mais 100. Beleza! O enunciado disse que teremos economia de escala para qualquer nível de produção acima de Q igual a 4,5. Legal! Temos o custo médio de longo prazo. O custo marginal de longo prazo. Temos essa assertiva do enunciado. Vamos aí atribuir um valor conveniente. Que é maior de 4,5. 10, por exemplo. Vai ficar mais fácil de calcular. Então, o custo médio de longo prazo vai ficar 10² menos 10 que multiplica 10 mais 100. Aqui nós vamos ficar com 100 menos 100. Corta, corta. Custo médio de longo prazo é igual a 100. Custo marginal de longo prazo é 3Q² menos 20Q mais 100. 3 vezes 10² menos 20 que multiplica 10 mais 100. 300 menos 200 dá 100. Mais 100 é igual a 200. Custo marginal de longo prazo é igual a 200. O S é o custo médio dividido pelo custo marginal. 100 sobre 200. Meio. Meio é menor do que 1. Nós temos o que? Deseconomia de escala. Portanto, está errado. Porque diz que haveria economia de escala. Quando na realidade nós temos deseconomia de escala. Entendido? Espero que sim. Se ficou alguma dúvida, mande o seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso para ajudar na sua preparação. Forte abraço e até o próximo vídeo. E obrigado por ficar até o final. Valeu.